Música Preparada para mais quatro anos de luta, foi empossada na noite desta quarta, dia 16, a nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba para o quadriênio 2016-2020. O evento de diplomação contou com a presença de lideranças sindicais e profissionais do setor metalúrgico que ressaltaram o trabalho do sindicato nos últimos anos. Música 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 Com a diretoria empossada, agora é olhar para frente e encarar os desafios dos próximos quatro anos, principalmente para manter os empregos, a renda e os direitos trabalhistas. Música 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 Música